Ora, então vamos ver como podemos usar o SQL-Divela para desenhar o modelo lógico e depois o modelo relacional. Então, começando a definir aqui o View, Data Modeler, Browser e aparece-nos a janela do Browser onde podemos desenhar o modelo lógico ou o modelo relacional. No modelo lógico podemos clicar aqui no botão direito do rato e clicar em Show. Certo? Estão a ver, certo? Muito bem. E agora, para colocar uma entidade, vamos escolher aqui este retângulozinho que tem a roda dentada que aparece New Entity e depois alguns onde a gente quiser, cliquemos. E aparece-nos já aqui para pôr o nome. Eu vou chamar Departamento, Atributos, vou acrescentar um atributo, clico aqui neste símbolo verde mais e vou-lhe chamar, então como é que querem para achar a primária do departamento? Querem o quê? Dept. E vamos ver, isto vai ser do tipo numérico. Então, no domínio, vou escolher Logical e no tipo vou escrever Numérico. Normalmente, eu escolho a Precision 9 que dá um número de 32 bits e o Dept.id é um Primary e Unique Identifier. Pronto, então clico aqui e ficou a chave primária. Vou clicar no Mais para acrescentar um novo atributo. Eu podia clicar no Apply e ele vai aparecer ali, querem ver? E apareceu, posso clicar no Mais, fazer outro atributo. Agora vai ser o quê? Vai ser o nome. O nome. Nome, tipo Logical, vai ser do tipo Varchar. Qual é o tamanho? Qual é o nome? Vamos pôr aqui um nome grande. Ah, qual é o departamento? 30. Sim. 30. É. O nome do departamento, a sensação deve ser obrigatório? Sim. Sim, então põe aqui obrigatório. Mandatory. Está bem? Único? Sim. É uma boa ideia. Já vamos tratar disso. Vamos criar aqui outro atributo. E vou chamar-lhe... Não, vou chamar-lhe... Espera. Uma descrição. Uma descrição. Também é do tipo Varchar. Uma descrição vou pôr 250. E acham que é obrigatório? Não. Pronto. Então já tenho aqui uns que são obrigatórios, outros que não são. E já criei estes três atributos. Agora, até tínhamos dito que o nome, provavelmente, de um departamento devia ser o único, não é? Pronto. Então, como é que nós vamos fazer isso? Venho aqui onde diz Unique Identifiers. Já cá está a Primer aqui. Nós vamos criar um novo. Clica-se aqui no verde. No mais. Verde. Que é adicionar. Clicou. E agora posso clicar lá duas vezes, ou fazer propriedades. E pede-me aqui o nome. Ok. Podia ser... Nome... Também era o nome. Nome Unique. Unique. Depois temos aqui Atributos e Relations. Vou clicar lá e vou dizer quais são os atributos que são únicos. Porque reparem, pode ser um conjunto de atributos que tem que ser único, tal como se fosse uma chave composta. Neste caso não, é só o nome. Então clico no nome e clico na seta azul, eu passo para o lado direito, faço OK e já está. Depois é só clicar no OK da janela. E temos aqui um departamento em que temos uns campos obrigatórios, outros únicos e um opcional. Certo? Viram? Foi fácil. Vou agora fazer aqui do departamento o empregado. Clico aqui mais uma nova entidade. Clico. Já me vou chamar empregado. Ah, não, aqui foi o empregado. Já está. Atributos. Emp ID. Logical. Numeric. Nove. Primary. Unique Identifier. Talvez, também vou querer um nome, se calhar. O empregado, vou chamar até nome emp, vai ser um varchar de tamanho 60, pronto. E o nome do empregado, acham que deve ser obrigatório? Eu acho que sim. Ter o empregado e não ter nome, não é? Não é? Não é? Não é? Não é? É muito tecnocrático. Vamos aqui. Ok. Eu vou pôr aqui uma data de nascimento. E não podemos usarmos data nossas. Vamos usar tipicamente numbers, varchar 2 e dates. Falta pôr aqui uma data. Data nascimento. Logical. Date. No oráculo, embora a gente escolha date, é do tipo date time. É obrigatório ou não? Não, não vou pôr o obrigatório. E tal, tal, tal e tal. Vou pôr aqui mais uma coisa, vá. Vencimento, vencimento. Vencimento é o que ele vai ganhar, não é? É a dizer que é numérica, precision. Eu vou pôr 9 e no scale vou pôr 2. O que é que isto faz? Faz-me um número com 9 dígitos, dos quais 2 são decimais. Ou seja, temos 7 dígitos para a parte inteira, 2 dígitos para a parte decimal. O vencimento também não vou pôr obrigatório. Foi só para trabalhar aqui com esta parte numérica e decimal. E tenho isto. O que é que eu vou fazer agora? Vou fazer um relacionamento entre os dois. Um departamento tem vários empregados, certo? Ok, então eu tenho aqui 4 setas para relacionamentos. O primeiro é de muitos para muitos. E o segundo é o que eu quero, é de um para muitos. O terceiro é de um para muitos com identifying, aquela situação das entidades fracas, em que achar a primária do pai passa para o filho. E o último é de um para um. Então vou escolher este de um para muitos. Agora vejam lá se conseguem fazer logo à primeira. O de um para muitos. Ou este um primeiro. Eu cliquei e vou, não é arrastar, vou clicar no departamento, cliquei só e depois vou clicar quando estiver por cima do empregado. E se eu, nas propriedades da relação, clicar em ok, está logo na versão que tipicamente eu quero. Que é do lado do um, opcional, e do lado do muitos, neste caso está obrigatório. Podia querer alterar isso. Mas o que eu tenho é isso. Está bem? E com isto fiz um modelo lógico simples. Está bem até aqui? Mas eu já agora vou a partir daqui fazer um modelo relacional, um modelo físico. Vou-vos mostrar. Uma das formas de fazer isso é clicar nestes dois sinais de maior que estão aqui. Estão a ver? Ok, vou clicar lá. Diz lá Engineer do Relational Model. Aqui embaixo aparece Engineer. Eu vou fazer isso. E já está. Eu gosto sempre depois de ajustar o tamanho de modo que acabam cá as informações. Para ter uma coisa jeitosa. Reparem. Está tal e qual o que seria expectável. Os atributos são os mesmos. Agora venço os tipos de dados. E no caso do empregado, ainda conseguimos ver o F da Foreign Key. Tem o do Depth ID. Está bem? Para além disso. Estou a poder reter essa parte? Como é que estou a fazer esse modelo colacional? Sim. Eu depois já repito. Já fiz isso. Eu vou agora alterar. Querem ver? Está obrigatório. Mas imaginemos que eu afinal cheguei aqui e disse. Ah, mas eu não queria que o empregado fosse obrigatório. Eu posso ter situações em que tenho empregado que não tem departamento. Pronto. Então como é que eu faço isso? E portanto vou repetir aquilo que está a dizer. Eu venho aqui ao modelo lógico. E então onde está aqui, obrigatório, eu vou pôr opcional na relação. Vou clicar duas vezes. E vou dizer aqui que o target também é opcional. Estão a ver? Se eu clicar, faço ok e ficou tudo tracejado. Então agora vou refazer um modelo relacional. Vou voltar a clicar aqui onde diz Engineer to Relational Model. Está bem? Aqui. Aparece esta informação, mas na realidade basta carregar aqui onde diz Engineer no botão cá em baixo. Engineer. E agora vou voltar a compor aqui o modelo relacional. E já vemos que a chave estrangeira já não está obrigatória. E o símbolo também é parte do relacionamento, também aparece a tracejado. Está bem? Deu para acompanharem todos? Ok, tendo o modelo relacional, isto sendo uma ferramenta case, computadora de system engineer, vamos inclusivamente gerar o código SQL para podermos criar estas tabelas na nossa conta da Oracle. Está bem? Então como é que se faz isso? Estou com atenção. File. Data Modeler. Export. DDL File. Está bem? Vamos gerar aqui um cheiro DDL. DDL quer dizer Data Definition Language. Já cá referi isso, certo? Então vou clicar. Ok, está aqui. Vamos pôr Generate. Eu normalmente quando faço isto, eu gosto de vir aqui ao Drop Selection e pôr o drop das coisas. Ao fim e ao cabo é assim, antes de criar as tabelas ele vai apagá-las. Porque se eu tiver criado as tabelas e agora quiser reformulá-las, então é melhor ele primeiro apagá-las, porque senão dá erro, não posso criar uma coisa que já existe. Está bem? Ok, fiz aquilo e agora faço aqui o OK. Eu penso um bocadinho e temos aqui o nosso script. Tem aqui parte de documentário, na realidade o script que interessa é este. Cá temos no início o drop das tabelas. Depois o script de criação do departamento. Cá estão os campos, se é nulo, se é not nulo. Os not nulos aparecem. Nos departamentos tem aqui a criação da chave primária, da chave do campo que é a UNIC, a criação da tabela do empregado, com a data, com o vencimento, se obrigatórios ou não. Mais uma vez a criação da chave primária e a criação da chave estrangeira. Se nós pegássemos nisto, para já posso gravar como um cheiro, se eu copiasse este texto e executasse na minha conta de oráquia, ele iria criar esta estrutura. Está bem? Ok, isto é uma coisa. O que outra coisa é que vocês podem querer fazer com isto? Podem querer mostrar este esquema no relatório. Então, o que é que vocês devem fazer? O que é que não devem fazer? O que não devem fazer é fazer um screenshot do vosso ecrã. Às vezes até com isto selecionado, e depois porem isto no relatório, que normalmente, depois, quando eu faço o zoom, é que não se percebe nada do que é que lá está. Então, como é que vocês podem gravar isto de modo a que fique em condições? File, Data Modeler, Print Diagram. Então, temos aqui várias opções. Do Image File, vai fazer um PNG, está bem? Não é mal, mas pronto. Até podiam gerar logo um PDF, criavam logo um PDF, ou seja, fazendo zoom, aquilo ali está sempre com qualidade. Ou então, se quiserem pôr no Word, o meu conselho é usarem este, SVG, Scale Vector Graphics no banheiro, está bem? Cria um shape SVG, só se quiserem pôr no Word. Quando depois gera o PDF a partir do Word, fazendo o zoom, fica sempre com qualidade, está bem? E, para já, é isto que vos queria mostrar do SQL Developer. Portanto, se eu quiser fazer alterações grandes aqui ao modelo lógico, o melhor é apagar o modelo relacional. Como é que nós fazemos isto? Venho aqui ao Relational Model, faço Delete, yes. Depois, para não dar erro, tenho que criar o novo Relational Model, ir ao modelo lógico e fazer o Engineer. Oh, então também posso fazer por aqui, o Engineer do Relational Model é o mesmo e volta a obter. Esta é a forma que, melhor para vocês usarem, porque se vocês, por exemplo, no modelo lógico, apagarem algum campo, quando fazem o Update, ele não elimina o campo do modelo relacional, está bem? Ou seja, as alterações, ele só acrescenta novas coisas, não apaga coisas que já tenham feitas. E depois, isso novamente dá origem a erros. Tchau. Tchau.